Vai descendo o Futuga, vai no boi, vem tarde, voltando Vai Claudiovan, vai aqui Espabil Aras, Manuel Mendes, São Luís, Maranhão Deputado, Vinícius Louros Vai a 1, 5, 3, volatário, preparatário, voltando Vai Claudiovan, descendo Olha o boi Chegando, volta agora, prepara Vem tarde, vai voltando, volatário, prepara Reinaldo Veloso, volta Vai descendo o Atlético, trabalha o Futuga É o Aras, Manuel Mendes Lins É a equipe do Deputado, Vinícius Louros, é São Luís É a capital, alô meu Maranhão Alô, Ilha dos Amores Ai Claudiovan, na ponta do Protetor E aqui Espabil Segura Olha o boi Vai na pista, pegando o Tylon